Senhoras e senhores Aqui não tem senhor de ninguém Não importa a forma, o cheiro e o sabor O importante é se tu gosta negou E se te agrada negar Quem nesse mundo desvendou é o amor Não se intimide negou Não se intimide negar Então vira a sua liberdade Faça aquilo que tiver vontade Eu sei Muita coisa vai rolar Eu sei Como é que os todos brincar Como é que os todos brincar Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe A voz não sabe o que eu penso Você sabe O que eu penso Que intenção não tem padrão E que o sentido é tão extenso A voz não sabe o que eu penso Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe A voz não sabe o que eu penso Você sabe o que eu penso Se o beijo já foi bom O que vier vai ser imenso Comércio dos brincar 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 Quando o desejo vem Vantagem te espera O silvio ser humano ativa Nos olhos cobiça Na boca Suor e maldade Eu penso Malistas e intimidade Fumaça O drink me torna A boa maldade A boa maldade na mente sufoca O doce caralho O patrão nem me deita A lua no céu E a pele aumenta Eu gosto demais Desse bom satino Nesse tobogã Sou mais um libertino Travamos a coça De foco vidrado Nós dois e você Mais os três Nesse quarto Mas isso é pecado Tarado o bandido Falando essas coisas aqui Proibido dos homens Que os homens Da vida Que a vida De quem quer viver Sem olhar pra tua vida Tá bom com feitiço Calando e segredo O bom da verdade Por causa do medo Por causa do medo Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Ah, você sabe O que eu penso Você sabe O que eu penso Intenção não tem padrão E que o sentido É tão extenso Ah, você sabe O que eu penso Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Ah, você sabe O que eu penso Você sabe O que eu penso Se o beijo Já foi bom O que vier Vai ser Imenso Aqui, ó Não posso acreditar que existe um Deus que feche com a segregação Não posso acreditar que existe um Deus que feche com a segregação Não posso acreditar que existe um Deus que feche com a segregação E o que eu penso Que eu penso Senhoras e senhores! Jano Pereira! Barulho! Barulho! Jano!